Dona Maricota voltou com a cesta cheia da feira. Tinha cenoura, laranja, pepino, limão, banana, milho, ervilha, mamão, abóbora moranga, espinafre, tomate, cebola, alface, palmito, maçã e acelga. Guardou todos na geladeira e na dispensa e foi descansar. Essas frutas e verduras, fresquinhas e maduras, cansadas da viagem, logo puseram a cantar vantagem. O milho falou, olhem, sou o mais belo, sou loiro, gostoso e tão amarelo. O belo sou eu, declarou o tomate. Não mais que eu, contestou o abacate. Pois olhem pra mim, provocou o palmito. Sou branco, macio e sou o mais bonito. Então a laranja falou, bem amável, melhor que bonita, sou é saudável. E logo gritou o espinafre, não tem erro, sou verde e saudável. Sou cheio de ferro. Falou a cebola, aqui, atenção, saudável sou eu e sou boa pro coração. E disse a ervilha, eu sou pequenina por fora, mas por dentro sou cheia de proteína. E logo disse o limão. Quem é que não vê? Tenho vitamina preciosa, a tal vitamina C. Mas nisto, dona Maricota e as frutas gostosas acabaram virando compota. E os belos legumes e verduras, em toda sua glória, viraram um sopão.